A Prefeitura de Belém, infelizmente, abandonou a obra do Chapéu do Bará. Nossa equipe registrou cenas lamentáveis do descaso com o patrimônio público. O memorial que homenageia o ex-governador do Estado do Pará, infelizmente, vem servindo de abrigo para moradores de rua e até usuários de drogas. O projeto, que deveria ter sido entregue junto com a primeira etapa do BRT, infelizmente não tem previsão de conclusão. Quem sabe ano que vem, 2020, um ano eleitoral, a Prefeitura se interesse pelo empreendimento.